A polícia militar conduziu à delegacia quatro pessoas suspeitas de envolvimento com droga. Dentre elas havia um menor de idade. Os suspeitos foram detidos no bairro Cidade Alta. E o principal é Alisson Amorim dos Passos, de 21 anos, que ficou preso. As outras pessoas foram liberadas. Alisson havia saído da cadeia há pouco tempo e foi preso novamente, desta vez com droga. E ele pode responder pelo crime de tráfico de entorpecente. Na casa de Alisson, a polícia encontrou 13 invólucros de substância entorpecente aparentando ser craque. Aproximadamente R$ 70,00 em dinheiro e um deschavador utilizado para triturar droga. A polícia ainda apreendeu um aparelho celular, possivelmente de procedência duvidosa. A polícia ainda apreendeu um aparelho celular, possivelmente de procedência duvidosa. A polícia ainda apreendeu um aparelho celular. A polícia ainda apreendeu um aparelho celular, possivelmente de procedência de encontro. Obrigado.